E vamos agora acompanhar mais uma ação de fiscalização da GNR, desta vez na Ponte Vasco da Gama, onde está a Catarina cada vez. Boa tarde, Catarina. Como é que está a decorrer essa operação aí? O Cuchete, onde nós estamos, há 27 efetivos da GNR. Estamos numa mega-operação, como eu estava a dizer, aqui é um problema de áudio. Estamos na Estação de Serviço de Alcochete, onde estão 27 efetivos da GNR a parar todos os carros que fazem esta travessia, de norte para sul. E é isso mesmo que vamos perceber o que é que é perguntado aos condutores. Boa tarde, Sr. Condutores. O Sr. Comente, por favor. O Sr. Residonde? Em Alcoveira. Vem de? Vem de Lisboa. De Lisboa. Sabe que a partir de amanhã não pode sair do Conselho de... Sim, sim, sim. Mesmo por isso que viemos hoje, porque o Sr. não ficar com a minha mãe. Vem ficar com a sua mãe. E a sua residência é aqui também? A residência de Sousa Fiscal é... A sua residência fiscal é qual? É em Alcoveira. Em Alcoveira. E vão para Alcoveira agora? Vamos. Então, a partir de amanhã não podem sair do Conselho de Fiscal. Está bom. Pronto. Os seus momentos todos, não é preciso. Obrigado. Está tudo. Uma boa viagem e uma boa Pásco. Obrigado, igualmente. Vocês de onde é que vieram? Viemos de ajuda. De Lisboa. E foram em trabalho? O que é que fizeram? Estudando-os lá. E de onde? Na ajuda, exato. Não, não. Sim, vivemos cá. Sim, exato. E estão a atravessar a ponte neste momento porquê? Porque vamos ter com a mãe do meu namorado. E vamos aproveitar agora as férias da Páscoa para ficar lá o resto da quarentena. Já sabem que a partir de amanhã vai ser difícil esta ligação. Sim, sim. Nós também estamos a criar hoje e ficar lá o resto da quarentena. Estiveram muito tempo à espera, na fila? Um bocadinho, sim. Meia horita. Cerca de meia hora. Mas pronto, tem que ser, não é? Agora, aproveitar aqui, agora que as aulas estão todas à distância, aproveitar a família, que é o caminho que importa nestes túfes, assim, mais complicados. Obrigada, boa viagem. Connosco está também o comandante da GNR, Celso Pereira. Estão aqui, então, a parar todos os carros, exceto as viaturas de mercadorias, é isso? Bom, está. Agora, no âmbito da operação de recolhimento geral, nós vamos fiscalizar e sensibilizar os contores dos cidadãos para o cumprimento da geral de proteção e o mesmo geral de recolhimento. São fiscalizados todos os cidadãos e, com exceção dos veículos que se encontram a desenvolver atividades laborais, como é o caso, o exemplo dos transportes para a viagem de mercadorias. E que situações já encontraram aqui? Pessoas que estão realmente a viajar por necessidade, a fazer esta travessia por necessidade? Nós verificamos já vários tipos de situações enquadradas nas exceções previstas no diploma para estarem fora da sua residência. Mesmo assim, sensibilizamos essas pessoas que devem retornar logo que possam à residência para estarem seguros, naturalmente, e já verificamos algumas situações de incumprimento, ou seja, que não tinham uma justificação que se enquadrava nas exceções previstas para estarem fora da residência. O que nós fazemos é aconselhar as pessoas a retornar à sua residência, usando para o efeito, envolvendo aqui a sua marcha e retornar-nos a uma solução. E é possível fazer isso aqui nesta zona? Enverter a marcha aqui na... Nós temos o dispositivo montado e o local é adequado para o efeito e temos essa possibilidade de o fazer aqui neste momento e é o que tem acontecido e os contores têm encatado as suas ordens nesse sentido. Obrigada. A partir então de amanhã as regras vão apertar, ou seja, as pessoas não vão poder sair do Conselho de Residência só com uma declaração da entidade patronal, se precisarem de trabalhar durante a Páscoa ou então por motivos de força maior. A GNR vai continuar por aqui até esta noite. Muito obrigada, Catarina, cada vez, apesar de todos os avisos pelo que vemos, ainda há muita gente que se desloca indevidamente em muitos casos.